Queridos, quando estive lá no Nordeste, conversei muito com o reverendo Monguba, a gente acaba falando de política, a gente senta almoçar para conversar, e nós realmente estamos vendo a situação que o Brasil está entrando, financeira, o mundo, com essas guerras, com a inflação. Então, esses dias, não sei quem me ligou e falou, pastor, eu carreguei uma mão de sacola de cada lado no mercado, uma viagemzinha assim, deu R$ 500. Eu falei, meu Deus, eu não sei porque eu não faço a compra lá em casa, é minha esposa que faz. Eu sei que está caro as coisas. E, às vezes, você olha a coisa que um ano passado estava assim, está três vezes mais caro, e a coisa não vai melhorar. A gente está vendo o ritmo que a coisa está indo, o dólar caindo, guerras. Hoje eu quero te dar uma palavra que vai colocar você estável financeiramente, em nome de Jesus. Sabe, meu irmão, um pastor responsável, ele precisa ministrar esse assunto, porque as finanças fazem parte do nosso dia a dia. Se você acordou hoje e tinha uma luz para você acender, porque você precisa de dinheiro para apagar essa luz, se você tomou banho quente, você precisou de dinheiro para apagar esse gás ou essa eletricidade. Então, tudo na nossa vida envolve isso. Inclusive, o assunto mais falado na Bíblia, número um, é Deus. O assunto número dois é dinheiro. Então, eu acho irresponsável, às vezes, o pastor não ensinar sobre isso e ficar, deixar as pessoas descobrirem por si só. Essa igreja é uma igreja equilibrada e completa. Então, alguém fala assim, não, lá é a igreja dos milagres. Não, lá é a igreja dos milagres também. É uma igreja da palavra, poder, autoridade, amor, comunhão, evangelismo, missões, e assim por diante. Amém? Então, hoje, eu quero trazer uma palavra para vocês, que vai trazer muita alegria no coração, e eu vou trazer, na verdade, um estudo. Quem está preparado? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 28. A gente celebra quando abrimos a Bíblia, porque a Bíblia é tudo, né, irmão? Ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Acho que foi John Wesley que falou isso. Depois descobre se foi John Wesley, porque eu não quero me apropriar de uma frase que não é minha. Amém? Quem achou Gênesis 28? Não tem café hoje. Glória. Deixa eu ver quantos visitantes está de novo aqui. Rapaz, uma vez, só um pouquinho assim. Visitantes, pela primeira vez, faz um sinal com a mão assim. Ali vieram de Cuiabá. Quem veio de longe também, de outros estados? Visitantes. Ali são de onde? De onde? Desde Argentina estão. Bemvenidos. Vamos, um, três, a gente vai falar bemvenidos. Um, dois, três. Bemvenidos. Você sabe que todos os jovens fazemos o culto em espanhol aqui. Estuvisteis aqui o jovens? Mas eu não sabia. E o viernes eu estaria em Argentina predicando. O sabe? Ah, mira que bem. Já sabe mais de minha vida, vamos. Minha vida é muito aberta. Obrigada. Podem sentar. Muito obrigada. Um aplauso ao Senhor. Temos, irmãos, de outras partes. Que os parece se os predico em espanhol? Não, é? Não é esse que não. Ganas tenho, mas não posso. Bom, abramos a palavra de Deus em Gênesis 28. Amém? Wow. Versículo 18. Se vocês não sabem, em casa a gente só fala espanhol. A gente não fala, quer dizer, 80% espanhol, 20% em português. Então levantou-se Jacó. Versículo 18. Pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo. Eu quero que a gente vá contando quantas coisas ele colocou nesse voto, tá bom? Vamos lá. Se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer, vestes para vestir, e eu, em paz, tornar a casa de meu Pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o... Levante a mão direita para o céu e diga Espírito Santo, que eu abra minha mente, meu coração e meu espírito, para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vendo a história, um pedacinho da história de Jacó. Eu amo a história de Jacó, porque Jacó se tornou Israel. Israel é o sobrenome de Deus. Então, um homem que se torna... Eu amo os homens que se tornam sobrenome de Deus. Amém? A sua vida tem que ser tão significante, tão significante, que um dia você se torne sobrenome de Deus. A minha mãe tinha uma fé tão forte com Deus, que a primeira vez que eu orei na minha vida, eu falei assim, o Jesus que a minha mãe prega. A sua vida tem que ser tão significante, o teu Evangelho, que as pessoas digam assim, um dia, sempre que não conhece Jesus, olha assim, o Deus que o Ronei pregou para mim. O Deus que o Rick falou para mim. O Deus de Israel, o Deus do pastor Pedro Medina, o Deus do Alexandre. Amém? Glória a Deus. Eu quero ser sobrenome de Deus. O Deus do pastor Pedro Medina. Imaginou? Tiago, você está muito bonito com esse terno aí, cara. Não, fique em pé. Não, não, é sério. Não, é outro nível, irmão. Fique em pé. Eu não aguentei, eu tenho que parar a pregação. Faz assim, faz assim. Não. Olha aí, irmão. É outro. Você quer pregar? Cara, eu me sinto até honrado. Ele vem para me escutar desse jeito. Então, nós vimos aqui, Jacó, Ele está no deserto de Padã-Arã. Esse deserto era o caminho que ele tinha que sair para ir para a casa de Labão. E ele estava fugindo da morte. O irmão dele tinha jurado que ia matar ele. Agora, pense comigo. Um homem, nessa época, mil anos antes de Cristo, atravessando um deserto, fugindo da morte, com a roupa do corpo, qual a probabilidade dele dar certo na vida? Tem alguma? É bem baixa, é quase nada, não é? Você não sabe, naquela época, se você era encontrado assim, um fugitivo, você se tornava escravo. Não tinha outra opção. Ele tinha que ter... Buscar muito a Deus para chegar na casa de Labão. Tanto é que ele chega na casa de Labão, você sabe, ele não chega com as honrarias, ele chega lá para trabalhar. E teve sorte de ter chegado lá, ou a benção de ter chegado lá, por causa desse encontro que ele teve com Deus. Mas eu quero colocar em perspectiva a situação que ele está. Ele está dizendo aqui, ele faz... Deus tem uma... Dá um encontro com ele, dá um sonho para ele. Olha o que Deus fala para ele nesse sonho. Olha que coisa. Verso 12. E sonhou, e eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo tocava os céus, e eis que anjos subiam e desciam-se por ela. Olha o 13. Olha a mensagem de Deus. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Essa terra em que estás deitado, darei a ti a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se ao oriente, ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, e na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho te falado. Não é forte essa mensagem? Você sabia que Deus, ele quer fazer coisas grandes na sua vida? Alguns acreditam nisso. Você crê de verdade? Crê que Deus tem grandes coisas para você? Olha que Jacó não estava buscando a Deus. Deus chegou para ele e falou assim, eu quero te engrandecer, eu quero te abençoar, eu quero fazer o teu nome grande, eu quero te dar essa terra, eu quero te abençoar. Olha para você ver que coisa. Agora, o que mais me chama a atenção aqui, é que no voto que Jacó fez, ele diz assim, ele dá cinco condições, e disse, a última, se em paz eu tornar a casa do meu pai, mais as outras quatro, então, o Senhor me será por Deus. Ou seja, ele era neto de Abraão, filho de Isaac, e o Senhor não era o Deus de Jacó. não é estranho? Para mim, é estranho. Aqui, ele já é um adulto. Como pode ser que Jacó, sendo neto de Abraão, filho de Isaac, ainda não podia dizer que Deus era o Senhor da vida dele, ou que o Senhor era Deus dele? É muito interessante a gente estudar isso aqui. Agora, você acha que Jacó não reconhecia quem era Deus? Claro que sim. Você acha que Jacó não passou a vida dele escutando quem era Deus? Você acha que Jacó não passou a vida inteira recebendo orações e profecias, e recebendo a bênção? Com certeza. Imagina, você é neto de Abraão, você crescer na casa do vô Abraão. Ô vô, como é que foi? Imagina o vô contando as coisas. O vô, como é que era? O senhor era bem velhinho mesmo quando o senhor fez o Isaac, meu pai? É, filho. Aqui, né? Aqui tem coragem. Aqui é diferente. É, vô, o senhor é a máquina, vô. Então, ele cresceu no meio da fé. Eu não duvido que Jacó era salvo. Eu não duvido que ele era salvo, que se ele morresse ele ia para o céu. Com certeza. Agora, preste atenção. No voto que ele faz com Deus, ele não coloca a condição de salvação. Ele não fala assim, se o senhor me salvar, se o senhor escrever meu nome no livro da vida, se o senhor me dá uma casinha aí no céu, um terreno, pelo menos um lote. Ele não faz um, ele não fala nada a respeito de salvação, ele não fala nada a respeito de eternidade, porque eu acho que isso era algo que ele já tinha, ele tinha fé em Deus. Então, hoje eu quero, eu quero separar essas duas coisas. Eu quero separar essas duas coisas. Porque talvez todos que estamos aqui, tenham uma fé salvadora. Talvez todos que estamos aqui, se eu perguntar um por um, talvez você nem tenha sido batizado ainda na igreja evangélica, mas você reconhece que Jesus morreu na cruz para te salvar. Porque isso é o que traz salvação. E se você ainda não aceitou Jesus, você vai ter a oportunidade hoje em nome de Jesus. Amém? Tem alguém entre nós que nunca entregou sua vida a Jesus para receber a salvação? Eu gostaria de fazer isso hoje, essa manhã? Tem alguém que quer aceitar Jesus, entregar a vida a Jesus? Dizer assim, eu quero receber a salvação, quero que o meu nome seja escrito no livro da vida. Eu nunca confessei a Jesus como o meu Senhor e meu Salvador publicamente. Tem alguém para a gente ficar bem feliz hoje que quer aceitar Jesus? Aproveita, faz só o sinal com a sua mão para a gente orar por você. Tem alguém que não aceitou Jesus ainda? Todos aceitaram Jesus? todo mundo aqui está salvo? É, esse é um problema, irmão, tinha que ter uma mão pelo menos, nós não estamos trabalhando certo. Gente, mais uma vez, olha a pergunta, se você está sentado aqui hoje e nunca publicamente declarou que Jesus é o teu Salvador, nunca confessou ele como o Senhor da sua vida, faz um sinal com a sua mão para você aceitar ele hoje que a gente vai fazer essa oração antes de eu continuar essa palavra. está aqui entre nós? Ok. Então agora eu estou pregando só para a crente, amém? Então veja, Jacó, em nenhum momento falou me salva, me leva para o céu, isso aí era uma coisa que já, ele tinha esse tipo de fé. Talvez vocês estejam sentados aqui e de maneira alguma você vai negar a Cristo, como é que, né? Nem precisa, ninguém levantou a mão aqui porque todo mundo, né? Quem reconhece que Jesus é o Filho de Deus? Senão você nem estaria hoje num culto, né? Na igreja evangélica se você não acreditasse nisso. Então, essa fé, eu tenho certeza que Jacó tinha, que Deus era real, que ele que criou os céus, criou a terra, mas aqui nós estamos vendo uma oração de Jacó muito diferente da salvação, que inclui outros aspectos da vida. Porque a salvação, né, a eternidade, ela vai se tornar uma realidade depois que a gente morre. E, eu não sei se você, mas eu não estou esperando morrer hoje. Alguém quer morrer hoje? Quem quer ficar mais um pouco aí, alguns anos, décadas? a pergunta é, esses anos e décadas que nós vamos passar aqui na terra, como que você queria passar? Como que, o que que Deus vai representar para você? Porque muita gente está satisfeita com Deus ser o salvador da vida dela. Para muita gente, é assim, ó Deus, vamos fazer o seguinte, o Senhor me salva, o Senhor escreve que eu resolvo. O resto nem se intromete, o resto está comigo. E você tem o direito de pensar assim, tem o direito de se achar e fazer o que você quiser. Jacó era assim. Jacó era tanto assim que tudo que ele tinha conquistado na vida até aquele ponto tinha sido na força do braço dele e não tinha dado muito certo. ele tinha conseguido através de engano, ele tinha através das tramóias que ele fazia, de, você vê, um prato de lentilha, foi lá, vendeu o prato de lentilha, pegou a primogênitura do irmão, você vê que o cara do jeito dele. E ele, se você perguntar, Jacó, você acredita em Deus? Ele, lógico que ia falar que acredita. Então, talvez você está aqui dizendo, eu acredito em Deus. Posso falar uma coisa assim já para começar a apertar a coisa? Dizer que você acredita em Deus não te faz nem um pouco diferente de Satanás. Você e Satanás é igual. Pergunta, Satanás, você acredita em Deus? Sim. Você acredita que ele é o salvador? Sim. Você já viu quando chegava Jesus, o diabo não se ajoelhava? Diz que os demônios olhavam assim, tu és o filho de Deus. E aí? Reconhecer que ele é o filho de Deus. Falei que ia apertar um pouquinho. Qual a diferença sua e o demônio? Amém. E aí, uma vez tive um irmão, uma vez tive um irmão que falou assim, pastor, o irmão novo convertido, pastor, por que a gente ignora para o diabo converter e aí acaba essa guerra logo? Falei, olha, o cara é inteligente, mas ficar brigando com o diabo a vida inteira é se ele se converte. Ai, meu Deus. É verdade, o diabo, ele vai, ele já está perdido, ele está condenado já, amém? Bom, agora você diz, não, Jesus é o salvador, o demônio falava isso de joelho, tem gente que nunca falou isso de joelho, o diabo falava isso, está escrito ali, ontem estava assim, e os demônios se prostrando diante de Jesus diziam, tu és o filho de Deus, demônio, irmão, não, verso 20, de novo, 28, 20, Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir e em xalom, paz, me tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. Então, ele colocou, tem alguma condição espiritual aqui? Alguma coisa espiritual? natural, estou vendo aqui tudo natural, vou comigo, me guardar, então ele tem que me proteger nessa viagem para ninguém me roubar e me matar, me der pão para comer, comida, vestes para vestir, e em xalom, paz, prosperidade, saúde e felicidade, eu voltar à casa do meu pai, se isso tudo acontecer, então o Senhor é meu Deus. Ele está com a roupa do corpo, provavelmente uma sacolinha, alguma coisa, uma trouxinha, está levando nessa viagem, com certeza ele era pentecostal, amém? Porque diz que a Bíblia é que ele pegou o óleo e ungiu a pedra, não tinha nada, mas o óleo ele carregava, irmão, então não veio os presbiterianos falar, para mim que ele era presbiteriano, ele era pentecostal, vou provar, está escrito aqui, verso 18, vou provar que ele carregava azeite no bolso, então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto para o seu travesseiro, e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela, quem tem uma mãe que sempre carrega um azeitezinho, alguém tem um azeite no carro? Ai, heresia. Ei, não é para assistir o YouTube, é assistir aqui, você está ao vivo. Bom, você sabe quando eu começo a fazer muita piada, isso é porque a coisa vai apertar daqui a pouco, não é? Só, vai amolecer a carne. então você vê que Jacó agora ele entrou num momento de crise, que pena que a gente tem que chegar nesse limite, para a gente buscar Deus. Jacó agora está perigando a vida dele, ele está com perigo de morrer de frio, porque ali no deserto de noite congela, perigo de morrer de calor, porque faz calor demais, ele tem perigo de uma cobra, uma serpente, um escorpião morder ele, ele tem perigo de ser roubado, ele tem perigo de tantos perigos, e ele não tem futuro, não tem perspectiva de vida. Que pena que muitos de nós temos que chegar nesse limite, não é? Eu olho para vocês e a maioria de vocês chegaram aqui assim, não tinha, pastor, estou lascado agora, eu quero buscar a Deus. Irmão, só tem dois tipos de gente que vem nesse culto hoje, os que amam Jesus e os que estão lascados. Pergunta que está do seu lado, você ama Jesus ou está lascado? Irmão, a verdade, porque um domingo está fazendo 31 graus lá fora, ou você ama Jesus ou está muito lascado. Não tem porquê você está na igreja hoje. Não, eu nem amo Jesus e eu estou bem, eu vou na igreja. Para quê? Para besta? Eu venho para a igreja porque eu amo Jesus, amém? A gente até canta. Para te adorar, oh rei dos reis. Foi que eu nasci. Foi que eu nasci, oh rei. Esse é o meu prazer. Meu prazer é te louvar. Meu prazer. Meu prazer é estar. Aonde? Nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver. Meu prazer está aqui, na casa de Deus. Onde flui o amor. Amém? Eu amo a Jesus. Quem ama? Eu amo estar aqui. Meu prazer. Jacó chegou no limite, não aguentava mais, e aí ele fez esse voto. Todas as cinco partes do voto tinham a ver com o natural. Se for comigo, me guardar, me der pão, me der veste, me ir em paz, se eu me tornar a casa do meu pai, então o Senhor me será por Deus. E aí ele termina dizendo, e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, tudo quanto me, te darei o dízimo. Do nada, Jacó aparece com a história do? Do nada, literalmente. É literalmente, para a gente que está lendo o texto, se você está lendo Gênesis, você vê que do nada, Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. A segunda palavra dízimo que aparece na Bíblia é essa aqui. Do nada, Jacó disse, de tudo quanto me deres, te darei o? Para a gente é do nada. Mas existe um porquê. Por que Jacó está fazendo isso? Então, onde ele tirou esse princípio? Se você não sabe, Abraão e Noé foram conterrâneos. Parece que não, porque Noé viveu antes do dilúvio e Abraão viveu depois do dilúvio, bem depois do dilúvio. Aí você fica meio desconexo das duas histórias, mas não. Se você estudar, dá um Google depois, você vai ver, eu não lembro se foram durante 30 ou 50 anos, eles viveram na Terra juntos. Então, o que eu quero dizer com isso, não é que eles eram amigos. Não posso afirmar isso. Mas o que eu posso afirmar é que o conhecimento que Noé tinha pré-dilúvio e das coisas que haviam acontecido antes do dilúvio, talvez até no Éden, era conhecimento que estava comum entre Abraão, Isaac e Jacó. E lembrando, irmãos, que esse dízimo não tem nada a ver com o dízimo que o povo de Israel praticava depois da lei de Moisés, que foi instituído como uma lei. Esse dízimo era praticado antes, não existia a Bíblia. Presta atenção, Jacó não tinha uma Bíblia para ele ler, nem Abraão tinha uma Bíblia para ele ler, mas eles tinham o princípio do dízimo. Como que seria? Por quê? E você vai ver que é o princípio mais lógico, profundo, que eu quero que você aprenda hoje. Lembrando, nós estamos caminhando para um tempo que não vai ser muito fácil, mas se você tiver guardado pelo Deus provedor, se tiver uma aliança com Deus provedor, nós vamos passar por qualquer crise, por qualquer problema guardado e blindado. E quando eu falo de estar, de fazer uma aliança com Deus, não estou falando de você fazer uma aliança por um mês, é para a vida inteira. Bom, para a gente entender essa história, por que que Jacó disse, de tudo que me deres, eu te devolverei o dízimo? Te darei o dízimo de tudo que o Senhor me der? Aqui já nos deixa entender uma coisa, que Jacó nunca tinha devolvido o dízimo, ele só prometeu o dízimo daquilo que Deus desse a ele. Amém? Muita atenção então. Para a gente entender essa história, a gente precisa entender como que funcionava nesse tempo. E até hoje é um princípio que nunca mudou. Eu vou pregar sobre isso sem precisar de trazer você para dentro da igreja. É natural o dízimo. Meu Deus, pastor, é natural. Tem gente que acha que não é natural. É natural. Diga comigo o dízimo. É natural. Quem está preparado? Pois bem, Jacó. Depois, nós conhecemos a história das tribos de Israel e nós conhecemos os filhos de Israel, os filhos de Jacó. Nós lembramos então de José, que foi vendido como escravo ao Egito. nós sabemos do sonho que teve Faraó. Faraó sonhou o quê? Sete anos de vacas. Vacas. Então, eram sete anos de abundância e sete anos de seca, de escassez. De seca completa sobre a terra onde não ia chover. E Faraó fica impressionado com a sabedoria, com a unção, com a graça que Deus tinha depositado sobre Jacó. Dá a ele o poder, dá a ele o anel, dá a ele o governo do Egito e ele começa a governar o Egito. Agora, a Bíblia diz que Jacó, desculpa, José, comprou todo o Egito para Faraó e comprou toda a região, todos os países ao redor e o que tinha ao redor para Faraó. Como que ele fez isso? Durante sete anos, eles guardaram todo o trigo que foi necessário nos silos que eles fabricaram no Egito. Quando veio o primeiro ano da seca, só o Egito tinha guardado. E o povo desceu, então, com o dinheiro, foi comprar o trigo, a semente que estava no Egito. E compraram todo o povo, tanto os homens do Egito ao redor, como era Israel. Compraram. E agora, voltaram para suas casas para plantar aquele trigo e comer. Uma parte para comer, outra para plantar. Esperando a chuva. Choveu? Não. O que aconteceu com a semente que eles plantaram? Acabou. Morreu. agora eles vão ter que descer de novo para o Egito para comprar mais. Com o que que eles vão comprar se não tem mais dinheiro? Com gado. O gado está morrendo quase também. Vão lá, fala assim, faraó, nós não temos mais dinheiro, mas a gente tem o gado. A gente vai trocar o gado pelo trigo, a gente vai poder comer mais um ano e semear. Entregaram o gado. Plantaram. Choveu? Terceiro ano. Não tem o dinheiro, não tem mais gado. E agora? Chegou no Egito e disse, faraó, nós queremos comer. Vamos morrer de fome. Nós não temos dinheiro para comprar. Nós não temos mais gado para comprar. Resta-nos uma só coisa, faraó. As nossas próprias vidas. Compra-nos, faraó. Compra-nos. nos dê algo para comer, nos dê um lugar. Salva as nossas vidas. E diz a Bíblia que faraó começou a comprar os povos vizinhos que vinham, que não tinham mais nem gado, nem dinheiro. Ok? No caso de Israel, no caso dos filhos de Jacó, no caso das famílias dos filhos de Jacó, que foram adquiridas por faraó, ele deu uma terra chamada Gózen. Se você nunca viu o mapa do Egito, quem já viu o mapa do Egito, mais ou menos, sabe como que é? Quem já viu o mapa onde está o rio Nilo? O rio Nilo é o rio de maior extensão do mundo. Se você ver, ele deságua no mar Mediterrâneo. E aí, onde ele deságua no mar Mediterrâneo, ele abre vários braços. Ali é chamado Delta do rio Nilo. O Egito inteiro é desértico, é seco. Você só vê uma tripinha verde e onde está o delta do rio Nilo é totalmente verde, tem praia, tem mar e tem os rios que irrigam toda aquela região. É a parte mais verde, a parte mais fértil do Egito. Ali tem uma cidade chamada Alexandria, que depois foi fundada por Alexandre o Grande. Aquela terra no tempo bíblico era chamada de Gózen. Aquela terra foi dada aos filhos de Jacó e suas famílias. Eles foram comprados por faraó. Falou assim, vocês, lembrando que esse faraó era um faraó abençoado, amém? era um faraó gentil, era um faraó que Jacó pôs a mão na cabeça dele e orou por ele. Ele era o faraó que tinha dado autoridade para José. Então, ele estava favorecendo o povo de Deus. Falou assim, está aqui, a melhor terra do Egito é de vocês, eis que eu darei a vós semente para comer, semente para plantar, guardas para proteger vocês, casa para vocês morarem, eu darei tudo o que vocês precisam. Mas, em troca, vocês me devolverão a quinta parte de tudo que vocês produzirem. Agora, quantos por cento é a quinta parte? 20%. Pergunta, você aceitaria? Sim ou não? Eu aceitaria. Eu prefiro... Olha só, estou morrendo. Não tem nada. Não dura um mês. O farol vai me dar a melhor terra, vai me dar semente para me plantar na terra, vai me dar semente para me comer, para me fazer o meu pão, vai colocar guardas para me proteger, vai me dar uma casa para me morar e ele só requer 20% de tudo que eu produzi, aonde que eu assino? Quem assina? Eu assino agora. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Agora, pergunte assim, pastor, por que 20%? Muito simples. Primeiramente, vamos falar. Eles não eram comprados por faraó? O único sinal, e essa frase, se você perder, você vai poder, talvez perder o resto dessa pregação, desse ensino, o sinal do senhorio de faraó com aquele povo era aquele 20%, ou, vamos chamar de dízimo. Diga comigo, o dízimo é o único sinal de senhorio. Então, para mim, a única prova que eu sou o senhor da vida de vocês, é que vocês vão me pagar o dízimo da terra onde eu dei para vocês habitarem e para vocês ficarem. Outra coisa, sinal de senhorio. Segunda coisa, por que é justo? É justo ou não é justo? vamos lá, se, ah, pastor, mas o faraó é trilionário, não interessa, é justo ou não é? É por justiça, então, diga comigo, sinal de senhorio, por justiça, e também é por honra, assim ou não? Você vai honrar o dono daquela terra, você vai fazer, vai pagar o que é justo, vai pagar porque é honra, e vai pagar porque é o único sinal de senhorio, isso aqui prova que você é o senhor da minha vida, então eu vou devolver o dízimo, porque então eu estou provando que você é o senhor da minha vida. Então, diga comigo, sinal de senhorio, justiça e honra. Por exemplo, se aqui tem o irmão João e ele é dono da terra, ok? E ele empresta essa terra para você plantar e ele é bilionário, só porque ele é bilionário você não vai pagar ele? Não. Por que você vai pagar se ele emprestou a terra para você? Porque é justo, não interessa se ele é o mais rico do mundo, é justo ou não é? Ele está te dando uma oportunidade. Muito bem. Então, nós vemos aqui as três coisas, é por sinal de senhorio, é pelo sinal de justiça e é o sinal de honra. Agora, muita atenção, muita gente inteligente já começou a juntar os pontos e falou, estou entendendo onde o pastor está chegando. Jacó estava numa situação que ele não aguentava mais. Eu espero que você não tenha que chegar na mesma situação de Jacó, onde você esteja assim, à beira da morte, à beira da bancarrota, à beira da falência, à beira do suicídio, à beira da desgraça, para você chegar nessa conclusão. Jacó não fez nada mais e nada menos do que o que Israel fez quando estiveram pedindo ajuda a faraó. Jacó o que estava dizendo é, eu não aguento mais, eu não posso mais ser o senhor da minha própria vida. Sabe o que ele estava dizendo? Deus, me compra. Me compra. me dá uma terra de Gozem. Me coloca em Gozem. Me coloca no teu jardim. Me coloca no lugar que o senhor preparou para mim. Se o senhor for comigo e me guardar, me dê pão para comer, vestes para vestir e me dê xalão, paz, prosperidade, saúde, felicidade, então o senhor me será por Deus e de tudo quanto me deres por sinal de senhorio, por justiça e por honra eu te devolverei o dízimo. Era natural o dízimo. Ele não fez nada mais, nada menos, só que ele escolheu o senhor. Ele falou, eu quero dar o meu dízimo para Deus, eu quero que ele me compre, quero que ele prepare para mim a terra de Gozem, quero que ele plante um jardim para mim, quero que ele cuide de mim. Vou falar uma realidade aqui, talvez você nunca ouviu, mas aqui na família do reino a gente fala tudo. Muita gente pergunta, pastor, quem não devolve o dízimo está roubando a Deus? Depende, diga comigo, depende. Como assim depende, pastor? depende muito, teremos que ver caso a caso. A maioria não está roubando a Deus, a maioria não deveria dar o dízimo, pastor, o senhor é louco, o senhor é pastor, e o senhor está pregando que a maioria não deveria dar o dízimo, eu estou falando isso sem medo de errar, porque é o que está escrito na Bíblia, Jacó não devolveu o dízimo do que ele ganhou, Jacó só devolveu o dízimo daquilo que Deus deu para ele, tem gente sentada aqui que nunca experimentou a bondade de Deus como o senhor, nunca Deus deu nada para ele, tem gente sentada aqui que tudo que ele tem é emprestado, é remendado, é estragado, é encardido, é algo que alguém doou para ele, é algo que ele ainda está devendo, ele nunca soube o que é Deus dar alguma coisa para ele, tem gente sentada aqui que nunca experimentou essas palavras, se Deus for comigo e me guardar, me der pão para comer, veste para vertir, nunca experimentou o xalão, não sabe o que é paz, prosperidade, saúde e felicidade, tem gente sentada aqui que tudo que ela conseguiu foi na sua arrogância, na sua pretensão, no seu engano, na sua sonegação, na sua forma, nas suas artimanhas e tudo tem dado errado, mas não foi a mão de Deus que te deu, porque quando Deus dá, ele te dá coisas boas, quando ele te dá, ele te dá coisas limpas, quando ele te dá, ele te dá coisas novas, quando ele te dá, ele te dá o melhor, pastor, então quem deve dar o dízimo, o texto diz, de tudo quanto me deres, te darei o, Deus não quer o seu dízimo, Deus quer o seu coração, o dízimo você vai dar quando ele for o teu provedor, como sinal de senhorio, como sinal de justiça e como sinal de honra, preste atenção, quando você, na hora do culto, na hora do dízimo, o seu coração fecha, não é o diabo que está fechando o seu coração, é o Espírito Santo, pastor, só é louco de pregar, não, não sou louco, Deus fecha o seu coração, porque ele diz assim, não foi eu que te dei essa porcaria, guarde para você, eu, 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 Deus falou assim, eu não te ensinei a sonegar, eu não te ensinei a roubar, eu não te ensinei a mentir, eu não te ensinei a fazer as coisas que está fazendo, esse dinheiro não fui eu que te dei, então guarde para você, só quero o dízimo daquilo que eu te dou, porque Deus é justo, vem comigo, Deus é justo, se Deus pedir para você o dízimo de algo que ele não te deu, Deus é injusto, e Deus não é injusto, tem muita gente que queria dar o dízimo, por exemplo, da ajuda emergencial do governo, sendo que ele não estava vivendo nenhuma emergência financeira, ele enganou o governo para pegar os 600 reais, e Deus fala assim, não me dê esse dízimo, guarda para você, porque você é um mentiroso, está enganando o governo, vai me dar o dízimo de um engano? estou te dando um exemplo, teve gente que estava lá, ganhando 10 mil por mês, e foi lá, vamos enganar o governo, ver se eu pego o 600 então, você acha que, aí na hora de dar o dízimo, sabe que você sente uma tristeza no teu coração? porque Deus não quer isso aí, Deus não precisa do teu dinheiro, mas aqui na família do reino, os filhos dessa casa, na hora dos dízimos, na oferta, irmão, vem uma alegria, vem uma presença de Deus, porque fala assim, meu Deus, isso aqui foi Deus que me deu, foi Deus que abriu essa porta, eu estou vivendo em Gozem, Ele cuida de mim, eu estou vivendo o xalão de Deus, e eu vou lá entregar meu dízimo, por honra, por justiça, e porque Ele é o Senhor da minha vida, pastor, então diferencia para mim, por favor, quem está roubando a Deus, e quem não está roubando a Deus, muito simples, olha só, vamos ser racionais aqui, quem está gostando dessa palavra? não sei se está gostando, porque não precisa mais dizimar, presta atenção, por 435 anos, desculpa, 430 anos, Israel nunca deu um dízimo para Deus, e Deus nunca disse que eles estavam roubando, uai, tem alguma coisa estranha aqui, Deus falou, alguma vez, quem aqui é um bom leitor bíblico, ali em Gênesis, toda a história do Egito está em Gênesis, e alguma vez em Gênesis, Deus reclamou de que eles não eram dizimistas? porque Deus é justo, Deus é justo irmão, ele já devolvia 20% para quem? para o faraó, então eles não tinham que dar o dízimo para Deus, porque de quem que era a terra de Góze? de faraó, então para quem que era justo devolver o dízimo? preste atenção, o seu dízimo é justo entregar para quem é o senhor da sua vida, e eu tenho uma notícia boa, para algum é ruim, para outro é boa, se você é o senhor da sua própria vida, você tem o direito de comer seu próprio dízimo, coma ele, feliz, vai na praia e fala assim, vou comer meu dízimo, porque eu mando em mim, eu pago as minhas contas, eu sou o cara, eu estudei, eu fiz, eu sou inteligente, olha o tamanho da minha cabeça, come, feliz, você se garante, se você se garante, coma o seu dízimo, você é digno dele, você é o senhor da sua própria vida, este é o sonho que Satanás planta no coração de cada um, seja senhor da sua própria vida, parabéns, você que come o seu dízimo, você está de parabéns, você é tão tremendo, você merece um aplauso, você nem precisa de Deus para cuidar de você, olha o teu nível cara, você é demais, meu Deus, um demônio, está te dando um aplauso nesse momento, porém, e não é injusto, então nunca, irmãos, para de falar que quem não tem dízimo não está roubando, depende, tudo que ele tem, você sabe se foi Deus que deu? Se não foi Deus que deu, ele está comendo o dízimo dele, ele está certo, estão 430 anos, eles nunca deram um dízimo para Deus, roubaram a Deus? Porque de quem que era a terra deles? Quem cuidava deles? Quem colocava guarda para eles? Quem dava semente para eles? aí Deus diz assim, vou tirar vocês do Egito, para a minha terra, chamada Canaã, eu vos darei uma terra que mana leite? E olha como que era a terra, olha o que diz, Deuteronômio 6, Deuteronômio 6,10, é essa promessa que Deus tem para nós, eu recebo essa promessa, de Deuteronômio 6,10, quando pôs o Senhor teu Deus, te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que te daria, olha que coisa linda, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, sabe como que eu sei que você está vivendo no gozem de Deus, quando você começa a colher até aquilo que você não plantou, eu não sei se você sabe, mas eu estou colhendo muita coisa que eu não plantei, foram outros que plantaram, olha o que Deus está falando, eu vou dar para vocês uma terra, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, casas cheias de todo o bem que tu não encheste, já vai vir imobiliado, poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares, guarda-te, guarda-te, que não te esqueças do Senhor, então Deus falou, vou colocar vocês lá na minha terra, além, vou dar casa, vinhas, olivais, tudo cheio, Deus precisa de dízimo, mas ele disse assim, mas como sinal de senhorio, a partir do momento que vocês entraram na terra prometida, vocês vão me devolver, o dízimo, como sinal de, senhorio, justiça, e honra, quando que Deus disse para Israel, que eles estavam roubando a Deus, em Malaquias 3, 8, 9, 10, vai falar disso, mas eles já estão dentro de Canaã, ó, me roubaste-se, ah, como te roubamos, nos dízimos e nas primícias, ali diz oferta alçada, a palavra em hebraico é terumã, então você pode estar roubando a Deus nos dízimos, e nas terumã, que significa primícias, vocês estão me roubando o dízimo e a primícia, Deus, a exigência que ele colocou, para eles ficarem dentro da terra prometida, era que eles devolvessem o dízimo, e a primícia, meu Deus, você está se perguntando, pastor, por que eu nunca aprendi um negócio desse antes? Porque você não veio na família do reino antes, quem é de casa já aprendeu essa mensagem? Está fazendo sentido? É uma libertação essa pregação, irmão, então quem está roubando a Deus, ou quem não está roubando a Deus? Quem nunca Deus colocou ele no gozem, então é interessante que gozem, fala de o gozo do Senhor, olha que coisa linda, se Deus não preparou uma terra prometida para você, não foi ele que plantou para você? Pastor, e como que eu sei então, que eu poderia estar roubando a Deus? O dia que você, vem com essa cara sua lambida, pastor, eu tenho testemunho para contar, conte irmão, irmão, se eu estava desempregado, e eu orei, Deus abriu uma grande porta para mim, quem abriu a porta? Quem plantou esse jardim? De quem era essa terra prometida? Então, se foi ele que te deu, devolvo o seu dízimo, por sinal de senhorio, justiça, e honra, agora se eu chego para você, irmão, conta o testemunho de como você está ganhando dinheiro, Deus o livre, pastor, ninguém pode nem saber o que é o negócio, é um negócio meio assim, pastor, não é ilegal, não é ilegal, quando o cara fala, não é ilegal, já tem alguma coisa errada, já está assim esquisito, quem é que já contou testemunho de que Deus abriu uma porta? Você tem, sem medo de errar, você tem convicção, que cada centavo que você tem, é pela bênção de Deus na sua vida, levanta a mão, então você que levantou a mão, a partir do momento que você não é dizimista, você está roubando a Deus, porque você está confessando, cara, esse jardim não fui eu que plantei, essa terra prometida não era minha, agora tem gente aqui que diz assim, pastor, nunca na minha vida foi nada a mão de Deus, Deus não tem nada a ver com isso, eu sozinho conquistei, eu sozinho estudei, fui eu o cara, e Deus tem alguma coisa a ver com isso? Não, então não dizime, e muita gente tem razão, realmente não foi Deus que deu para ela, ela fez na força do braço dela, eu tinha um irmão aqui na igreja, ele ganhava 15 mil por mês, e ele falou assim, eu quero membrar na igreja, eu falei, cara, você já ganha bem, mas, falei para ele, se você, cumprir os princípios que eu ensino, de dízimo e primícia, eu não dou 30 dias para Deus virar a sua vida, para você ganhar muito mais, vocês conhecem ele, ele falou, tá bom, vou fazer, ele cumpriu o dízimo e a primícia, aí ganhava 15 mil, o primeiro mês, que ele entregou o dízimo e a primícia, ele fechou o mês com 40 mil, sem mudar nada do que ele fazia, e ele tem feito muito mais que isso hoje em dia, morava no apartamento de dois quartos, agora eu moro em uma casa de cinco quartos, em menos, isso foi em seis meses que ele está dizimando, se você não está com inveja, dá uma glória a Deus, você ficou feliz ou triste? Feliz? Então o que eu quero dizer com isso pastor, o que o senhor quer dizer com, para que essa mensagem essa manhã? Eu não duvido que Deus seja o salvador da sua vida, eu quero que ele seja o Senhor, Jacó disse, Deus, planta um jardim para mim, me dá uma terra prometida, eu não consigo, eu não sou bom assim, eu estou cansado de só, não é que ele não vai trabalhar, eu vou trabalhar do mesmo jeito, eu vou trabalhar, vou ralar, vou me esforçar, vou suar, mas é muito melhor você navegar com o vento, te empurrando a favor do que o vento, sabe, a benção de Deus é mais ou menos isso, o irmão ganhava 15 mil lá, com o vento contra, simplesmente o vento mudou, agora ele ganha 40 fazendo o mesmo esforço, e melhor de tudo, você ter um pastor que vive isso, tem autoridade para falar disso, porque esse jardim aqui não fui eu que plantei, ele tem entregado, pastor o senhor não trabalha? Trabalha bastante, mas sempre com o vento a favor, tem pastor que trabalha mais que eu, mas não chega onde cheguei, eu tenho tempo para comer camarão, o vento está a favor, favorável, está favorável, você está feliz? deixa eu contar mais um pouquinho, porque eu preciso equilibrar essa palavra, o sonho de Deus é pagar as tuas contas, olha que top, Deus sonha, diga comigo, o sonho de Deus, é pagar as minhas contas, e qual que é o teu sonho? qual que é o teu sonho? então pode pagar, só que um homem não paga as contas de qualquer baranga, que ele aparece para ele na rua, o homem, o prazer do homem sabe qual que é? pagar as contas da mulher, sério, desde quando o menino é jovem, esse adolescente, ele está entrando na fase adulta, ele fala assim, eu vou trabalhar, eu vou ser rico, eu vou ter uma mulher que ela não vai precisar trabalhar, porque eu vou ser o homem da casa, eu vou trazer, eu vou dar tudo que ela quiser, eu vou dar o anel, o homem tem prazer nisso, olha para você ver, eu trabalho para caramba, nunca comprei um carro para mim, mas já comprei um carro para minha mulher, nunca comprei uma joia cara para mim, mas já comprei umas 20 joias cara para ela, toda vez que eu vou ficar em um hotel, eu penso em quem? nela, quando a gente vai comer, a gente pensa em quem? nela, e eu fico mais feliz dela ficar feliz, porque happy wife, happy life, só que eu não faria isso, por qualquer baranga da rua, tem que ser a minha esposa, a minha, exclusiva, que me ama, que me respeita, preste atenção, Deus quer pagar as suas contas, mas você não pode ser uma baranga velha, que um dia está, um dia não está, um dia está, um dia não está, ele quer gente com compromisso, ele quer gente que está ali, e nunca mais abandona o evangelho, e tem dia que, hoje eu quero, hoje eu não quero, hoje eu sou de Jesus, agora eu sou, ai satanás, então, o mês santo, o mês não santo, um mês na igreja, o outro mês na balada, você acha que Deus vai pagar as suas contas? Você acha que um homem vai pagar, tua mulher indo num motel com o outro? Não vai, homem não vai fazer isso, vai? Homem que é homem faz isso? E por que você acha que Deus vai pagar para você pecar? Então, não é tão fácil, o sonho dele é pagar as suas contas, mas você tem que deixar de ser uma baranga velha, isso aqui é uma baranga, não é da rua irmão, que não tem compromisso com ninguém, o sonho dele é pagar as suas contas, mas ele só vai pagar as suas contas, vou para o altar com o anel, agora tu é exclusivo, o meu? Sim, eu sou exclusivo, quero ver domingo que vem, quando eu tiver um dinheirinho na tua conta, o solão torrando, os amiguinhos falando assim, ei, estou aqui com o, como é que fala? O isopor cheinho, bora? Aí você fala para ele assim, eu estou casada, com Jesus, eu vou para o culto, adorar o nome dele, então o que acontece? Hoje nós temos um monte de crente frustrado, frustrado, o povo sai da igreja, teve um cara, olha, pelo menos ele foi sincero, ele ficou um ano assim na igreja, ele chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou indo embora, não vou ficar mais na igreja, eu falei, mas por que? Ele falou, porque Jesus não funcionou para mim, eu falei, está bom, como assim? Ele, ah, ele falou assim, se eu prego de prosperidade, não vivi nada disso, então estou vazando, pelo menos ele foi sincero, muita gente hoje está frustrada, por quê? porque os pastores ficam pregando no púlpito, Jesus quer te honrar, Jesus quer, você é o único, exclusivo, diferente do planeta, não tem ninguém como você, tem um monte de gol, tem um bilhão de pessoas melhor que você, para com essa conversa fiada, no mínimo um bilhão de pessoas melhor que eu, existe nesse mundo, então para, e aí você fica todo frustrado, porque você diz, nossa, o pastor fica me elogiando, todo domingo, dizendo que eu sou maravilhoso, que Jesus vai pagar todas as minhas contas, que tudo vai dar certo, só que esse pastor, não é o pastor Pedro Medina, que ele esqueceu de te falar, que se você não tomar vergonha na cara, nada disso vai funcionar, meu sonho é pagar as contas da minha mulher, meu sonho, do prazer irmão, um dia eu fiz um pix para ela, de 10 mil reais, só para me aparecer, irmão, foi um mês de colheita, extraordinário, avivamento, sobrenatural, fogo puro, pastor, você é louco, você fez um pix, eu fiz, porque eu não, não existe uma mulher igual a mim, irmão, ela é maravilhosa, ela me honra, ela cuida de mim, ela é única, exclusiva a mim, ela, sabe, ela é minha, se eu puder, eu vou fazer de 100 mil para ela, agora, eu sou um pobre humano pecador, e penso assim, imagina Deus, ele olha para você, será que ele olha para você e diz assim, aquele ali é meu, aquele ali é exclusivo, aquele ali me honra, aquele ali está comigo todo dia, ou será que todo dia ele olha para você e fala assim, poxa, vai falhar de novo, poxa, vai me trair de novo, poxa, vai me largar de novo, poxa, vai me deixar na mão de novo, finge que não é com você, dá uma glória a Deus, porque aí você disfarça, dando glória a Deus, é com o outro, você está fazendo assim, silêncio, estranho, eu fiz irmão, 10 mil, ela, o que é isso? Já viu o linguagem de amor? Não tem as linguagens de amor? Esquece o linguagem de amor, você conversa mole, em linguagem de amor da irmã, é pix, ai, linguagem de amor, é tempo de qualidade, esquece o tempo de qualidade, manda um pix para você ver, se já resolve irmão, não é brincadeira, a linguagem de amor é importante, é importante, mas o pix resolve, cara, o sonho de Deus é pagar as tuas contas, mas você não pode ser, quem já teve cachorro aqui? Eu já tive vários cachorros, quando era criança, só que eu tinha uma que vivia fugindo de casa, vivia comendo na casa do vizinho, quem já teve cachorro assim? E aí, é legal? Não é legal, não é? Às vezes voltava vomitando, que ia comer lá, tinha um açougue perto de casa, que eles matavam lá, ia lá comer comida, sabe o que acontecia? Quando o cachorrinho voltava, apanhava, não pode fugir, às vezes você é de Deus, mas você vive fugindo de casa, não quer dizer que você não é dele, o sonho de Deus é pagar as tuas contas, o sonho de Deus é mandar um pix de 10 mil para você, só para ele mostrar que ele é teu Deus, vou mostrar que eu sou teu Deus, vou mostrar que eu gosto, eu estou orgulhoso de você, mas como é que está o teu relacionamento com ele? Você vive só na emoção? Ah, hoje eu estou tão com vontade de ser crente, amanhã não, crente de verdade, irmão, ele não vive de vontade, ele vive de convicções, ele é convicto, ele sabe o que ele quer, então eu não duvido hoje que Deus seja o salvador da sua vida, todo mundo aqui já falou, ninguém levantou a mão para aceitar Jesus, você é salvo, você já está com o céu garantido, Jesus lavou os teus pecados, mas será que ele é senhor da sua vida? Será que ele é o senhor da sua vida? Será que ele está plantando um jardim para você? Será que ele está mandando pix para você, só para mostrar o tanto que ele é contigo? Pastor, não estou vivendo isso ainda, e preste atenção, Jacó, depois desse voto com Deus, Deus comprou ele, sim ou não? Quando ele disse, Deus me compra, me dá tudo e eu te devolverei, ele chegou na casa de Labão, para casar com Raquel, teve que trabalhar sete anos, mas aí o Lambão deu a outra feia para ele, aí ele casou com a outra, aí teve que casar com a 12, trabalhou 14 anos para pagar a conta, aí você pensa assim, ai Deus, eu dei o dízimo semana passada, as coisas não mudaram ainda, irmão, Jacó esperou 14 anos, ou seja, você só está disposto a servir a Deus, se mudar do dia para a noite? Também tem esse problema, você acha que o pastor Pedro Medina, está abençoado, desde o primeiro dia que eu aceitei Jesus? Não, não, há muitos anos, que a minha fidelidade não depende do que ele me dá, minha fidelidade não depende disso, hoje, graças a Deus, eu estou abençoado, mas eu sei o que é dormir no chão, mesmo assim eu era fiel a Deus e Deus era bom comigo, eu sei o que é uma semana da minha vida, eu tinha só arroz para comer, eu sei o que é isso, eu sei o que é passar frio, ele tem que esquentar a água, colocar dentro da garrafa, e pôr debaixo da coberta para me ajudar a esquentar, e dormir com roupa, casaco, tênis, e gorro na cabeça, num frio de Madrid, que eu era missionário, e não tem ninguém para ligar, para pedir um dinheiro, eu sei o que é, pastor, mas o senhor deixou de ser fiel a Deus? De jeito nenhum, seja fiel, constrói, como é que você não construiu nada na vida? Sabe irmãos, hoje eu estou num tempo com Deus, que eu não tenho mais, eu já construí 20 anos com Ele, como é que é a tua construção? Tem gente que vai falar, não pastor, eu estou 10 anos, mas sim, 8 eu fiquei desviado, mas eu já estou 10 anos, o que você está construindo? Constrói uma vida com Deus, constrói tua história com Deus, constrói um caminho, eu construí 20 anos, Jacó ficou 14 anos, não viu nada disso aqui, que eu estou falando, e se você está assim, pastor, então se não vai mudar a minha vida, na semana que vem, fora, então vai, vaza, sobe, você acha que Deus é uma barganha? vai pregar isso lá no Afeganistão? Quando o Biden abandonou o Afeganistão, eles ficaram à mercê do Talibã, aí várias instituições foram lá resgatar os cristãos que ficaram lá, porque eles iam ser massacrados pelo Talibã, aí eu sigo uma ONG que se chama The Nazareth Fund, e eles, contando no vídeo, dizendo assim, que muitos cristãos falaram assim, nós não vamos embora, estamos dispostos a morrer, porque se a gente for embora, quem vai pregar para esse povo? Que evangelho é esse? Vai lá na China, vai lá na Coreia do Norte, então, meu querido, é fiel em qualquer situação, nós temos o privilégio de viver ainda num país que tem algumas liberdades religiosas, e que ainda nós podemos trabalhar, ganhar dinheiro e prosperar, mas não dependa da prosperidade para ser fiel a Deus, Jacó esperou 14 anos, só que quando chegou o tempo dele, diga para a pessoa que está do seu lado, o teu tempo vai chegar, chegou o tempo de Jacó, sabe o que aconteceu? Jacó falou para Labão, falou agora eu quero receber um salário, já paguei minha dívida, sabe o que aconteceu? em dois anos e meio, Jacó ficou mais rico do que Labão, toda a riqueza que Labão tinha de uma vida inteira, e que ele tinha herdado, em dois anos e meio, Jacó adquiriu toda aquela riqueza, fica em pé nessa manhã maravilhosa, maravilhosa. Nós vamos, o louvor pode subir, nós vamos viver um tempo, que seja o tempo que for, o que eu quero garantir, é que ele é o senhor da minha vida, seja o tempo de crise mundial, não interessa, eu quero ter a certeza, que ele é o senhor da minha vida, que ele é o provedor, que ele tem prazer em pagar minhas contas, eu estou trabalhando com vento favorável, aonde eu estou, foi ele que plantou para mim. Talvez você ainda está no processo, como aquele de Jacó dos 14 anos, talvez você ainda não tenha uma fonte de renda estável, talvez você ainda não resolveu alguns assuntos do teu passado, mas o teu dia vai chegar. Ser fiel. E eu vou dizer uma coisa, e se você nunca prosperar, mas se você morreu fazendo a vontade de Deus em santidade, você está melhor que a maioria. Paulo não morreu rico, Paulo morreu na prisão, na prisão morreu após o Paulo, ele não morreu na casa na praia, ele morreu na prisão, sem casa, sem casa, sem nada. Mas ele disse assim, imagina você terminar igual eu e o Paulo dizendo assim, combati o bom combate. meu sonho não é morrer rico, que sonho ridículo, morrer rico, olha que besteira, dinheiro guardado para quê? Você vai morrer rico, para dar dinheiro para os outros? Meu sonho é morrer vazio, mas o que é morrer vazio? Eu quero dar tudo de mim. O que é morrer vazio pastor? Todo livro que tiver dentro de mim, eu quero que ele saia para fora. Toda música que tiver dentro de mim, eu quero que saia para fora. Todo amor que eu tiver dentro de mim, eu quero que ele saia para fora. Todo projeto que tiver dentro de mim, eu quero que saia para fora. Essa é uma palavra de prosperidade, de manhã sim. Mas é uma palavra equilibrada, que te chama para responsabilidade. Não é uma pregação do Silvio Santos, quem quer dinheiro? Não é vir cá pegar tua bênção, quem quer? Deus quer casar com você. Deus pode contar com você? Será que pode? Será que Ele tem certeza que pode contar com você daqui a um ano, daqui a seis meses? Como eu disse, alguns estão aqui nessa manhã porque amam a Deus. Mas outros apenas estão lascados. Quando você não estiver mais lascado, você vai fazer o quê? Vamos ler o texto que eu li de novo, de Deuteronômio 6,10. Porque esse dia vai chegar. Coloca lá, 6,10. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzi na terra, que jurou teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste, casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não, e comeres e te fartares, guarda-te que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra, do Egito, da casa da servidão. É um aviso. Se está avisando, é porque um aviso é um perigo, irmão. Sabe o que que acontece? Deus te abençoa, te prospera, te abre as portas. Chega o domingão, 5 mil sobrando na conta. Cunhado está vindo de visita. Ei, bora fazer não sei o que. Bora no Beto Carreiro. Não, mas é domingo. Ah cara, tu já vai todo domingo no culto mesmo, só falta um. Aí você diga para essa pessoa que vai te convidar, fala assim, cara, eu tenho uma prioridade. Eu estou casado. Tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Posso falar para vocês a minha maior dor hoje? Como pastor? Cinco anos que nós estamos aqui. 90% dos homens que prosperaram com os meus ensinamentos e com as minhas profecias não estão mais aqui. Essa é a minha dor. O cara chega quebrado, eu ensino a ele todos os princípios que ele precisa. Princípios espirituais e princípios da terra. No primeiro instante que ele vê o dinheiro e o soberano na conta e o problema dele resolvido, ele cai fora. Pastor, por que isso é uma dor? É uma dor porque a gente estava contando com você. Agora era o momento da gente ir para as nações. Agora era o momento de você pegar esse teu dízimo, tua oferta, tua premissa, teu voto e a gente poder fazer grandes coisas para Deus. Aí eu sinto que todo ano eu tenho que começar de novo. que aquela turma que prosperou saiu. Aí levanta outro e turma prosperou, sai, prosperou, sai. E a gente vai ficando cansado. Poxa, pastor, Deus. Mas eu ainda vejo algumas carinhas de uns que estão sempre permanecendo, mesmo prosperando. irmão, 50 nações não vamos fazer com 10 reais. 50 nações não vamos fazer com mil reais. 50 nações nós vamos fazer com muitos milhões. Você tem que se acostumar com o número milhão. Rapaz, mas para que? Nós já se tomamos? Irmão, essa igreja é um zero comparado ao que nós vamos fazer ainda. Sabe, irmãos, a gente fez um esforço tão grande para fazer uma cruzada de milagres aqui para 5, 7 mil pessoas. Foi um suor tão grande. Eu queria que chegasse um dia que um de vocês fala assim, pastor, quanto é que vai custar a próxima cruzada? Um milhão de reais? Qual que é o pique que o senhor, que conta que o senhor quer? Eu profetizo. Mas você tem noção da dificuldade para um cara desse que tem um milhão sobrando na conta vindo a um culto? Porque eles esquecem. Guarda-te de que não te esqueças que foi eu que te tirei da casa da servidão. Eu recebi a profecia quando havia essa igreja que eu teria 120 que iam ser esses financiadores do reino. Todos que eu achei. Eu acho que tem uns 3 ou 4 que ainda estão comigo e estão prosperando. Alguns estão aqui nessa manhã. Eu não quero nada para mim, irmão. Se eu quisesse ser o pastor, se eu quisesse ser uma pessoa com dinheiro, a última coisa que eu faria era ser pastor. Eu sei de negócios, eu podia ser dono do hospital hoje, porque ele estaria ganhando dinheiro por aí. Estaria vendendo curso online, olha que coisa que eu estaria fazendo tudo menos ser pastor. Quando eu falo de dinheiro, é porque sem dinheiro a gente não vai alcançar 50 nação. Aleluia. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, examina teu coração, examina a sua vida nessa manhã, fala com Jesus.